Rádio AM FM toca-fitas marca Mitsubishi Evadin, modelo Diamond Collection RX 736, clássico dos anos 80 Vou fazer uma busca automática na FM e pressionando o botão loadness e agora é a função auxiliar e foi acionada entrada auxiliar na entrada auxiliar e eu liguei através do cabo RCA na traseira desse conector P2 aqui na frente, vou ligar a alimentação e uma placa receptora para Bluetooth agora com o smartphone em mãos eu faço a busca pelo novo dispositivo de Bluetooth achou conectado abriu o aplicativo de música originalmente se Rádio Mitsubishi Diamond Collection a função liga desliga seria nesse botão botão do volume ao geral no sentido anti-horário ele desligaria ou ligaria o rádio conforme está descrito aqui em cima um volume empurro e balanço então seria vou ligar e apertando lado esquerdo lado direito essas funções essas funções ele ainda está fazendo porém como esse botão deu um problema interno foi passado para o local da chave DX local a função liga desliga do rádio teve essa alteração por causa da falta de um potenciômetro novo para ser substituído a função do volume também quando se é quando se aumenta bastante o volume do rádio no final do curso do potenciômetro existe uma falha o volume vai até o fino só que passando do limitador ele para mas é uma grande parte dele ainda está com o curso normal então ainda é possível manter a função de volume atuando joga o potenciômetro desse outro lado faz frente e traseira funciona ainda normal inclusive ele também faz a função de sintonia a MFM do rádio só que como está na função auxiliar não aparece as emissoras sintonizadas se tirar a chave da posição auxiliar volta ao rádio ou então novamente a função Bluetooth se colocar uma fita cassete acontece nada mais desligando a função auxiliar volta a função cassete a função para frente a função para trás devido ao motor do aparelho já está meio cansado as correias também não estão 100% a função auto-reverse não está atuando quando é acionado auto-reverse a seta muda para baixo mas ainda é possível ver a fita desse lado com com uma certa qualidade com uma certa qualidade Rádio Bluetooth Bluetooth e 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 então além da modificação da função liga desliga que seria nesse botão passou para cá no lugar do load tem a função auxiliar fm ainda funciona normal e estéreo mono também algumas modificações por necessidade mesmo já que as peças originais do aparelho não se encontram funcionando corretamente e outras funções de comodidade e por ter acrescentado mais uma função que é o Bluetooth como foi feita a ligação a conexão da placa Bluetooth no aparelho através desse cabo e 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 aqui dessa posição lateral é feito a conexão da chave que seleciona uma hora a entrada em FM ou toca-fíde do aparelho e outra hora a entrada a é que é para a gente vai iniciar quem faz a seleção é uma chave dos polos em duas direções ele ligada no potenciômetro e e a outra adaptação desse fio amarelo aqui é um relé para fazer a ligação e e a chave pica-desliga que estragou e 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 assim ficou pronto. Vamos lá. Vamos lá. Pode ser feita a sintonia manual. Sintonia automática, pressionando no meio do botão. Pressionando no botão memória, pressionando aqui, ele guarda a emissora na memória. Faça as outras seleções, aperta o botão memória, 2, temos essa emissora no 1 e essa emissora na memória 2. É uma coisa bem normal hoje em dia, porém com um aparelho dos anos 80, era a sensação de momento. Também confeccionada com essa tampa cromada, dá um excelente acabamento. E agora vai acompanhar o proprietário no seu ato antigo, para preservar as características de época do carro. E agora vai acompanhar o botão memória. E agora vai acompanhar o botão memória. A placa bluetooth poderia ter sido colocada em enterramento no aparelho. Mas assim também dá uma opção. Mas assim também dá uma opção de usar a placa em mais de um carro, até se a pessoa quiser. Ou acoplar outro dispositivo na entrada auxiliar. E agora vai acompanhar o botão memória. Apoio Tchau. No bairro São Vicente, WhatsApp 21 22 7222, Sucata Paulinho, compre e vendadinho. No clássico dos anos 80, conheci este aparelho novo à venda aqui na região, na seção de acessórios automotivos nas lojas Erro não há cedo, junto com outros modelos da época, como o Motorradio, Roche Blancpunk, etc. E aí 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 Obrigado.